Hoje o candidato presidência pelo PT, Fernando Haddad, esteve em ato de campanha aqui na cidade de Campinas. Ele caminhou pelo calçadão da rua 13 de maio e se dirigiu à Catedral Metropolitana. A coisa muito importante para o interior de São Paulo é a questão do etanol, do biodiesel. Essa produção precisa de mais apoio. A região de Campinas é historicamente um redoso do cano. Por isso a gente foi perguntar para alguns militantes do Partido dos Trabalhadores se eles realmente acham que o Haddad tem chance de receber votos na região e como ele faria para conquistá-los. Bom, se ele tem chance eu não sei, mas o Estado como São Paulo não criticando as pessoas que também nos aborreram. Porém, é o Estado que infelizmente não está sabendo votar. Para quem elegeu Tiririca, fica difícil para dizer se é um povo que sabe votar. Como fazer para o PT conquistar votos aqui na região? Eu acho que o atual momento político de insatisfação com as outras lideranças que emergiram nos outros partidos já é um voto a mais, um ponto a mais para o PT e para os partidos de esquerda. Então não só o PT, mas a gente está aí fortalecendo o movimento Ele Não contra o Bolsonaro. Para deixar de fazer proposta que vão enganar o povo, mais uma vez, não vamos cair nessa história. Enquanto o Haddad faz o ato de campanha lá na praça com o grande governo, com o governo pessoal do João Cláudio também tenta fazer campanha por aqui. Vamos juntos nessa luta, porque essa luta é de todos.